Venho refletindo sobre a vida Perângulo nessa imensidão Devaneio os regulares bem Contemplam a minha condição Paro estático e vejo a morte Estaciono no sofá da sala Lucidez de ontem não chegou Esvazio toda minha mala Na esquina ao lado Vejo muitas vidas Que você não vê Precisamos conversar Sigo caminhando pela estrada Vento sopra em muitas direções No elevador Eu vejo Muitas vidas Que você não vê Uma história pra contar Abraços rasos De morrer Precisamos conversar Vem cá Me conte todos os lugares Que podemos conhecer a pé Me pergunte Como foi minha semana Ou de onde emana Minha fé Minha fé Minha fé Minha fé Minha fé Minha fé Legenda Adriana Zanotto